A menina ia fazer o Enem, e aí, beleza, chegou lá e tal, e na hora que ela chegou na porta do exame, ela percebeu que ela tava sem o RG dela, que é o documento essencial, você não pode fazer sem. E aí ela lembrou, fez aquela pesquisa mental, e lembrou que tava na carteira do namorado dela. Ligou pro cara, o cara tava jogando uma bola, né, domingão no Piauí, o que você tem que fazer melhor que isso. E aí, ele falou, puta, velho, tá comigo mesmo. Aí ele olhou, deve ter feito aquele caminho mental e falou, não vai dar tempo. Aí ele virou pra alguém ali na pelada, supondo que tenha outras 21 pessoas no mínimo, e falou, alguém tinha uma moto, aí ele falou, amigão, minha namorada tá ali e tal, etc, como é que vai fazer? O cara foi de sunga. Aí o cara falou, não, a foto dele é com a camiseta do listrado, assim, do time, é que ele joga a bola bem velha, assim. E aí, o cara falou assim, não, mano, pega minha, tô supondo o diálogo, mas foi isso. O cara falou assim, pega minha moto aí e vai. E aí, imagina como esse cara foi dirigindo pela cidade, se ele tomou umas duas ou três multas e tal. A questão é que ele chegou, voltando quatro minutos, deu o RG e ela fez a prova, espero que eu tenha ido bem. Sim, com certeza. E esse cara foi muito determinado pela relação dele ou por saber que o Enem era muito importante pra namorada dele e etc. Ah, e determinado em fazer a pessoa bem, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com relacionamento, né? E seja relacionamento de amor, relacionamento familiar, relacionamento de amizade, você tá determinado a ver a outra pessoa bem. Então, se o seu amigo falar pra você que ele não tá bem, por exemplo, você vai querer ir ali, dar um ombro, né? Se o amigo seu precisa de alguma coisa e você pode ajudar, sei lá, puta, o cara quebrou o carro, tá ligado? Porra, vamos lá, vou correr atrás. Puta, mas é duas horas da manhã? Não, faz parte, já aconteceu, né? Quantas vezes? Eu já liguei pra amigo meu me socorrer, né? Inclusive, abraço aí. Ele foi me socorrer uma vez lá em Moema, em condições que não valem a pena. Nossa senhora, meu Deus. Mas, e já foi isso ocorrer a outros amigos, né? Em outras condições também. Às vezes o cara, meu, terminou o relacionamento, já aconteceu também, tipo, sei lá, mano, o cara ligou chorando, falou, mano, a menina terminou comigo, ou eu terminei com ela. E você fala, não, amor, não, vamos lá. É, porque eu acho que esses atos de esforço, que você já tava falando, de determinação, eles provam alguma coisa. No sentido de, quando, enfim, você tá fazendo alguma coisa que é claramente um esforço pela pessoa, pode ser que não grite ao primeiro olhar, assim, nossa, que prova de amor, ou que, enfim, o que quer que seja. Mas eu acho que a determinação, e aí vale pra tudo, não é só relacionamento ou qualquer coisa. Os atos significam. Então, por exemplo, nesse caso do rapaz, é claramente um negócio de amor, de pensar, puta, vou ajudar a menina e etc. Ou, talvez, ele tenha ficado com a igreja dela sem querer também, pela própria culpa, falou, bom, eu não vou morrer com essa culpa. Exatamente. Ele cortou todo mundo, mas, enfim. Mas, assim, o que eu quero dizer é, quando você vê um cara, sei lá, que acorda todo dia, e vai pro, como você tá falando do Enem, e vai pro cursinho religiosamente, chove, puta, feriado, aquele aulão de domingo, etc. Aquela aula, aquela... Essa atitude tá dizendo assim, eu quero passar. Sim. Agora, eu te volto naquele ressalvo que, bom, você pode ir em todas as aulas com muita vontade de passar, que nem sempre acontece assim. Não, tem um monte de condição, né? Sim, tem um monte de condição. Porque, assim, o vestibular não é só você. Isso. Porque, assim, uma coisa é uma prova, tipo uma prova da OAB, por exemplo. Que a prova da OAB tem um limite de questões. Então, se você tá X%, você passa. Não importa se todo mundo acertou essa quantidade, ou se ninguém acertou, a quantidade mínima é essa. O vestibular não, são os melhores. E, cara, você pode dar o melhor de você. Mas, às vezes, tem alguém que tá mais preparado, de todas as formas, pode ser mais preparado, porque teve mais preparo em questão de... Psicológico. Psicológico. Às vezes, no dia da prova, um dia antes, já aconteceu com vários alunos meus, um dia antes da prova, terminar relacionamento, um dia antes da prova, teve um piriri, teve aluno que foi... A mãe foi atropelada um dia antes da prova. Antes da minha FUVEST, a FUVEST que eu passei, o meu vizinho tava dando um churrasco, que arrebou seis da manhã. Eu dormia, assim, sei lá, duas horas. Então, a FUVEST do meu terceiro ano, eu fiz a prova tocando Xuxa do lado, era uma festa infantil. Ah, então... Fiz a prova, nós ouvimos Lari Lari E. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá tentando exaltar a questão da determinação, mas sempre fazendo essa ressalva. Agora... É, porque tem a questão do... Nem tudo depende de você. E tudo bem. Tudo bem. E as pessoas não entendem isso. Ah, não, eu... Mas eu acho que... Vai lá. Tipo, a determinação também tem alguns limites e você dá certo valor de acordo com o que está sendo envolvido. Então, por exemplo, eu acho, né, meu pensamento aqui, minha simples e mera opinião. Quando é algo que envolve o seu trabalho ou alguma meta profissional, isso envolve, tipo, uma aprovação de um chefe ou de outras pessoas pra você se dar bem profissionalmente, eu acho que você se engaja muito mais e fica muito mais determinado a querer fazer essa coisa. Numa questão de relacionamento, quando envolve uma outra pessoa que você se relaciona e você tá determinado a fazer tudo pra ficar bem pro relacionamento continuar dando certo, você faz de tudo pra aquilo acontecer. Agora, eu acho que quando envolve só você mesmo, pelo menos eu sinto, assim, comigo, é que... Talvez eu não dê tanto valor ou eu não me sinto tão determinado pra que isso aconteça. Fato, um exemplo, por exemplo... Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Mas é um exemplo, ou seria por exemplo... Caralho! Cara, hoje tá difícil. Um exemplo seria eu determinar, ó, até o final do ano eu quero emagrecer 5 quilos. E aí, tipo, você coloca já um bagulho que, sei lá, faltam dois meses pra acabar o ano, praticamente, como é que eu vou perder 5 quilos? Aí eu falo assim, amanhã eu começo a academia e me alimento bem. Aí tudo bem, o primeiro dia vai, o segundo dia também. Aí vai chegar no final da semana, tipo, ah, dá pra eu pular esse dia que, sei lá, na segunda eu começo. e aí a sua determinação do tipo, caramba, eu comecei focado, mas, ah, como não envolve uma aprovação de outras pessoas, depende só de mim, eu faço no meu tempo. Os critérios são mais... Não, eu ia falar pra gente tocar a vinhetinha da terapia agora. Porque o que o Zé falou é que, bom, talvez a gente tenha nascido no mesmo dia e aí tem essas coisas. Não, porque faz duas sessões que vai ser da vinhetinha da terapia e da auto-exposição também. Mas que eu fui na minha terapia e falei assim, olha, eu vi um cara muito esforçado, tenho tido isso já até no contexto, mas eu falei assim, tem um cara muito esforçado pra outras coisas que às vezes nem é o que eu amo. Então, por exemplo, assim, ah, puta, eu não amo o meu trabalho, mas eu não dou migué, não sou braço curto, porque eu vejo... Você podia ter dado vários. É, não, porque eu vejo os caras trabalhando lá e fico pensando, se eu der um migué, eu vou fuder esse cara que é um peão também. E aí eu trabalho, mas podia ter dado vários. E vejo várias pessoas dando vários e no lugar que eu trabalhava antigamente tinha pessoas que davam vários e se salvaram de, enfim, apresentadores psicopatas. Mas, o meu ponto não era esse, o meu ponto era que assim, aí eu até citei, falei assim, quando o Zé vai viajar e aí eu me proponho, eu falo assim, putz, eu vou lá passar no seu apartamento e dou comida para o cachorro, etc, fazer essa coisa, você nunca abre mão daquilo. Você faz aquilo porque você fala assim, pô, é importante, vai lá dar comida, etc. Mesmo que seja assim, puta, eu estou atrasado, mas eu vou subir lá, tipo, desvio o seu caminho, muda a sua rotina, quando é para o outro. E não estou só falando do Zé, estava falando de outras coisas também. Sim, sim. E aí quando é para mim, por exemplo, eu tenho uma coisa que é assim, ah, putz, eu queria fazer um curso de espanhol até o último nível do último do último do último. E eu sempre fico assim, ah, puta, não dá. Depois eu procuro. Depois eu vejo. Porque aí eu penso, putz, não tenho tempo agora. Não tenho tempo, e aí é tipo, qualquer compromisso que envolva outra pessoa, que seja tipo assim, ah, putz, eu prometi para fulana que eu vou com ela fazer uma compra no shopping. Fica mais, não fica mais importante, mas eu não quero abrir mão. E aí acho que isso quer dizer um pouco também da, que a gente precisa, e eu acho que aí para voltar para o assunto, do qual a gente nunca saiu, mas é, você precisa ter a mesma determinação, é que no meu caso e no do Zé, a gente espelha no outro. Mas se você tem muita determinação para si, ou para o outro, né? Não, não. Se você tem para si, talvez você deva olhar um pouco para o outro, porque é muito gratificante fazer coisas pelos outros. Sim, eu acho que... Agora, se você tem para os outros, como é o nosso caso, talvez seja melhor você olhar um pouco para si também, porque também é gratificante fazer por você. Sim, o... Isso eu trabalhei muito, então fica aí a dica mais uma vez, em mais um episódio, faça terapia. Vietinha da terapia. É, mas é... Isso é o que o Lucas falou, é muito verdade, tipo, ele também deve ter passado por isso. Quando eu ia na terapia, eu falava assim, caramba, eu me esforço muito para fazer as coisas para os outros, para meio que, tipo, eu preciso da aprovação do outro para mostrar que eu sou uma boa pessoa, e quando é uma coisa que eu vou fazer de benfeitoria só para mim, ou que só vá me dar apenas benefícios para o meu corpo, ou sei lá, para alguma coisa, para a minha mente, que eu quero fazer um curso, ou fazer um emagrecimento, ou, sei lá, fazer uma viagem, eu fico, tipo, postergando. Eu meio que me auto-saboto, porque eu sei que eu mesmo, tipo, se tiver que culpar, eu mesmo me culpo, e aí eu guardo isso para mim, entendeu? É isso do caralho. Mas já que a gente, a parte dessa grande reflexão, eu vi que o Zico ficou muito feliz quando ele falou que, ah, é bom, é muito gratificante fazer algo para alguma pessoa. Vamos lá, um exemplo lá, a primeira coisa que vem na sua cabeça de uma coisa que você fez para alguém, e foi muito gratificante. Cara, eu acho que, eu tinha várias coisas, mas eu acho que, toda vez que a gente fala em pessoas fazendo trabalhos voluntários, por exemplo, isso é um exemplo de gratificação, de determinação, e eu falo, a melhor experiência de vida que eu já tive, foi na época que eu tinha o cursinho voluntário, que era o Leva, inclusive seu irmão deu aula com a gente. Meu irmão. E era assim, todo sábado e domingo, cara, É, eu lembro, era muito corre, e a gente, tipo, nós estávamos em quatro coordenadores, e nós quatro sempre estávamos lá, então foi durante dois anos, todo sábado e domingo, praticamente, da minha vida, ao longo do ano letivo, eu estava me dedicando ao cursinho, então eu não podia sair de sexta-noite, por exemplo, porque de manhã eu tinha compromisso, eu não podia viajar, e tudo bem, porque eu sei que aquilo ali, e eu acho que, e aí vem aquilo que a gente estava falando, do questão que nem tudo depende da gente, porque assim, e aí como professor você quer que todo mundo seja aprovado e tal, e naquela época aconteceu, a gente não tinha recurso como professor, a gente se virava com duzentos reais para fazer um cursinho para a galera, por vinte e cinco alunos, era uma situação muito ruim, a gente não tinha preparo, nenhum de nós éramos professores, nada, mas foi muito bom, e daquela galera ali, a gente teve alguns alunos que passaram em uma universidade pública, não que a universidade pública seja melhor que a particular, mas assim, a gente desejava que essas pessoas fossem para a universidade pública para que eles não tivessem que pagar, porque eram alunos que realmente não tinham condições, então sim, a gente conseguiu a nossa meta, e não só isso, mas a gente conseguiu fazer parte da mudança dessa galera, muitos deles estavam sem o que fazer, sem rumo, ou assim, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei qual caminho seguir, e a gente conseguiu minimamente orientar essa pessoa, então eu acho que foi uma situação de determinação fudida, que foi do caralho, e valeu super a pena, e foi determinação para alguém. Eu acho que o professor por si só tem, não é nem só questão de vestibular, é, puta, você pode fazer o ano inteiro de trabalhar com uma pessoa, e pode eventualmente entre aspas, dar errado, mas, eu acredito que seja gratificante da mesma forma, se o cara conseguiu mudar alguma coisa, aprender alguma coisa. Eu vi uma frase, não, só comentando o que você falou, essa é minha visão de professor, se eu minimamente ajudar, colocar um tijolinho no muro, no prédio que essa pessoa está construindo na vida, eu acho que já fiz minha parte, entendeu? Seja ensinar que dois mais dois é quatro, ou seja ensinar ele a tratar melhor as pessoas, por exemplo. Tem uma frase que está circulando ultimamente no Instagram que eu acho sensacional, que é aquela, trabalhe com o que você gosta e você vai trabalhar mais que as outras pessoas, porque você vai fazer aquilo com gosto, você vai se esforçar para fazer aquilo. E eu acho que é muito real, eu como professor faço isso, mas você pega muitas outras pessoas, por exemplo, da área da saúde, por exemplo, que realmente, não estou falando que eles mereçam mais que os outros, obviamente, mas você está lidando com a vida da pessoa ali e qualquer erro seu, você pode, a pessoa pode ir embora. Você vê pessoas que organizam eventos às vezes, eles estão dando sangue para aquele evento saia, então um exemplo assim, no casamento do meu irmão, ele contratou a moça que, não sei como é que fala, que organizava o evento. Ah, é cerimonialista isso? É, alguma coisa do tipo. Não, cerimonialista é o que fala. Não, eu sei qual é, mas enfim. É como se fosse uma administradora do evento. Sim, sim, sim. Cara, ela dava o sangue como se fosse o casamento dela, entendeu? E ela realmente falava, eu gosto muito, porque é muito legal quando sai daqui e você vê os noivos felizes e tudo mais. E claramente, a festa do meu irmão e o meu companheiro de perto não teria sido a mesma sem ela até lá, entendeu? Então assim, ela era uma pessoa extremamente determinada no que ela fazia. Você pode ser determinada em tudo, entendeu? Então, você só não precisa ser escroto. Ah, isso sim. Nem fuder ninguém. Isso sim, isso é uma boa ressalva. É o seguinte, se você pode ser determinada quando você quiser e pode ter conseguido várias outras coisas, mas também não te dá o direito de ser um cuzão, então... De puxar o tapete de ninguém e de ofender ninguém. É, exato. Zé, alguma coisa que você fez pra alguém?